Ok, Pablito, explica aí onde que nós estamos. Nós estamos aqui no West River, da Campan, perto de Orlando. Fica mais ou menos, eu creio que 40 minutos de Orlando, realmente a cidade de Orlando. Quando nós chegamos, pegamos a Tany Pike, sai na 193 oeste, aí anda mais 23 milhas, aí nós chegamos no parque. E aqui é uma estrutura fantástica, porque é muito, muito, muito grande. Então, nós alugamos pela internet esse espaço aqui. Aqui, para virar aqui para cá, vira para cá. Aqui está a nossa van, tem esse espaço aqui, que a gente aluga. Tem água, energia, fica para cá ali. Aqui estão as nossas bicicletas, elas são todas desmontáveis, essa bicicleta para tirar a cela, ela fica bem pequena, a gente traz dentro do carro. Aqui, à noite, eu passo a corrente na pequena do carro e para a gente andar aqui dentro. Aqui tem água, já está alugado com água, né? E a energia também, né? Todo campo tem isso aqui e tal. Quando não tem, eu trago o meu gerador, certo? E aqui a gente trouxe aqui o gazimbo, ó. A gente monta o gazimbo aqui e cria aqui uma estrutura atrás do carro. Eu monto o carro e vem com o carro de ré e a gente monta aqui. Aqui é a entrada de energia que eu tenho, né? Aqui é a nossa cozinha. Acho que tudo é cozinha, aqui é um fogão elétrico, já está ligado. Aqui é a pia. Quando eu não tenho água, por exemplo, se estiver em um lugar que não tem água, eu tenho uma caixa d'água aqui com 100 litros de água, certo? 100 litros de água. Aí tem a água, aqui é a geladeira, a geladeirazinha. Aqui está aqui o queijo, está o pão, está o leite, está os probióticos, ovos. Aqui é o depósito de alimento seco, certo? Aqui é o ar-condicionado que a gente usa, ligado na energia. Ele funciona para enfiar tudo aqui, né? Aqui é uma mesinha que a gente põe de apoio para o Celomito trabalhar quando ela precisa e tomar café, certo? Essa mesinha aqui nossa. Nós montamos o banheiro pelo fato de que a gente não conhecia aqui ainda. E a gente tem um banheiro aqui, tem a privada química, né? Aqui é privada porque a gente toma banho, tem a mangueira, toma banho e tudo. Então tem tudo aqui preparado. A gente vai aqui montar porque vamos conhecer o banheiro e não vai ser necessário usá-lo, certo? E aqui a gente tem o nosso quarto, onde a gente dorme. Aqui é a cama, né? Tem um metro e oitenta e nove, mais ou menos, quase um metro e noventa. Para a gente é suficiente. A gente dorme aqui com ar-condicionado ligado, fecha tudo e tal. Então a gente fica aqui numa boa. Aqui nós temos aqui, ó, as cadeiras. Temos aqui uma rede aqui, que a gente colocou uma rede. Olha aqui dentro. Uma redezinha ali para a gente balançar. À noite, pode fazer aqui uma fogueira. Você pode fazer uma fogueira aqui. Se tiver amigos aqui, você pode trazer o violão, cantar, fazer uma fogueira. Até a hora de tarde. Aqui não tem hora para você dormir. Você fica aqui a hora que você quiser. Vamos conhecer ali a estrutura do banheiro. E é fantástico aqui. Fica do outro lado aqui, pertinho. Então não vai ser necessário a gente utilizar. E aqui é uma área de tiro que os caras estavam de tiro ao alvo aqui. Estavam brincando. Lá tem piscina, tem as cabanas ali, ó. Nós vamos pegar a bicicleta e vamos andar tudo por aqui ali. São as cabanas. Vamos conhecer aqui o banheiro aqui. Vou entrar aqui no banheiro de homens, né? Porque tem o banheiro ali das mulheres e aqui é dos homens. Aqui, ó, tem o banheiro da área de urinar, shower, que é o chuveiro, né? Tem a estrutura toda aqui para tomar banho. São vários. São cinco chuveiros. Tem a atrativada aqui. Tem a área aqui. Então eu creio que o das mulheres também deve ser igual, né? Como eu estava aqui, a gente não pôde comprar com celomite. Então, por conta dessa estrutura de banheiro, a gente vai desmontar a nossa. Lá embaixo, lá tem um aeroporto de jatinho. Lá atrás. Vê quando sobe jatinho, desce aqui o helicóptero. É bem legal. E ali está a nossa estrutura. Nós chegamos hoje quarta-feira. Entramos aqui mais ou menos às duas da tarde. Duas da tarde. Vamos sair sexta-feira. É isso aí, gente. Só para mostrar um pouquinho do nosso acampamento aqui. Aí vai descansar um pouco.